Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Galera, esse vídeo é meio diferente, porque eu tô fazendo um vídeo de mudança de opinião. Vocês sabem que eu gostava do Legolas, né? Personagem de Senhor dos Anéis, enfiaram ele até no Hobbit, sem ter a ver com a história. Beleza, por que eu gostava do Legolas? Porque, apesar de ele não ter expressão nenhuma, essa é a cara que ele faz em toda a trilogia de Senhor dos Anéis e do Hobbit também. Mas beleza, ele era um elfo, né? Os elfos não têm desvantagem, são a raça suprema do planeta deles lá. Beleza, daí recebi um e-mail de um cara chamado Marcos André, não foi um e-mail, ele mandou uma mensagem pelo nosso Facebook, e a gente lê todas as mensagens. Às vezes demora, mas a gente lê. Ele mandou essa mensagem aqui um dia antes do meu aniversário e eu fui ver só agora. Ele fala o seguinte, façam o Arthur ver esse vídeo, pra ele deixar de ser fã do Legolas e ser fã da Jéssica Nigri. Quem é Jéssica Nigri? Por que ele mandou essa mensagem? Olha isso. Tchanã! Dá play, não dá play. Essa é a Jéssica Nigri, famosa cosplayer, vestida de elfa, a caminho da festa do unicórnio que aconteceu na Itália. Olha só, eu vou falar um pouco da Jéssica Nigri, quando vocês olham nessa imagem, tá lá cheia. Jéssica Nigri, 26 anos, 1,70m de altura, que nem aquelas narrações de concurso de beleza, né? Americana, cosplayer desde 2009, ela é youtuber também, modelo promocional e já fez várias campanhas importantes, como do Holly Pop Tiensoll, também Assassin's Creed e ela sempre faz alguns cosplays bem importantes. Se nesse momento, com certeza, você tá escutando eu falar blá, 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 só olhando essas lindas imagens. Então, a partir de agora, não gosto mais do Legolas, agora eu só gosto da Jéssica Nigri. Aí a Cíntia ficou brava comigo, falou assim, é, essa Jéssica aí só tem peito. E daí, a partir disso, eu só escutei blá, 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 blá. Mas tem outras cosplayers boas, né, Cíntia? Qual que é o nome daquela outra que você falou? Kamui. Kamui, é, bacana Kamui também, ela é sensacional, não tão sensacional quanto a Jéssica Nigri. Mas, segundo a Cíntia, ela é uma cosplayer mais presente na comunidade, ela faz as armaduras melhores, faz as roupas melhores e coloca uma parada de LED, que ela aprendeu a fazer sozinha, pra colocar nas roupas que ela usa de cosplay. Beleza, né, fiquei enchendo o linguista bastante pra você continuar olhando as imagens da Jéssica Nigri. E eu vou deixar na descrição também esse vídeo pra você assistir mais uma vez. Beleza, então, vou me despedir aqui do Legolas. Falou, Legolas. E vamos voltar pra Jéssica Nigri. Tchau. Mega Mamute, o mundo gamer do seu jeito.